O Polo Industrial de Manaus vai abrir vagas de trabalho, só que temporárias, viu? A estimativa é de que sejam oferecidas mais de mil. Três anos desempregado, Bruno precisou se adaptar a uma nova rotina dentro de casa. A gente tem que aprender a fazer outras coisas, cuidar de casa, cuidar do meu filhinho que está também de férias, ficando em casa com o meu filho, aprendendo a ser um dono de casa. Embora seja uma experiência ruim, porque eu nunca fiquei tanto tempo desempregado. Mesmo com os afazeres domésticos, todos os dias ele envia currículos para as empresas. E aí você vai mandando por e-mail, vai entrando em grupos de Facebook, de WhatsApp, e as oportunidades vão aparecendo, você vai enviando com a esperança de conseguir uma vaga. E é essa luta diária que a gente vai tentando. Assim como o Bruno, 287 mil pessoas estão desempregadas no Amazonas, 223 mil aqui na capital. Mas a expectativa para este ano é boa, porque mais de mil vagas temporárias devem ser oferecidas no Polo Industrial. E as datas comemorativas, como o Dia das Mães, podem ajudar a aumentar esse número. Essa data deve alavancar, principalmente, os produtos de informática, os smartphones, os tablets. E esse segmento deve gerar algum aumento de mão de obra. Mas a boa notícia não para por aí. Outra esperança para 2018 é o setor de duas rodas, que mostra sinais de recuperação. Houve um aumento dos modelos maiores, ou seja, são modelos que as pessoas compram, não como fonte de renda, mas como para o lazer, para o hobby. E isso trouxe o crescimento do ano passado. São tantas expectativas em vários setores que Bruno começa a ficar mais otimista com essas vagas no distrito. A esperança, mesmo que seja temporária, a gente sabe, para quem já trabalhou muito em distrito, assim como eu, sabe que mesmo você entrando em uma vaga temporária, você pode ser fixo, você pode ser efetivado. A Copa do Mundo também pode trazer bons frutos, por causa da produção de televisores. Mas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, o Sindimetal, o número de vagas ainda é menor em relação a 2017. A expectativa é que fossem pelo menos 3 mil. Ano passado, foram contratados cerca de 4 mil trabalhadores nas fábricas do Distrito Industrial, mas muitos já foram dispensados em dezembro. Muitas crianças ainda estão de férias, mas em zonas ribeirinhas de Manaus as aulas já voltaram e os pequenos tiveram contato com a robótica pela primeira vez. Gente que nunca viu um robô pôde não só se divertir com ele, como participar de uma oficina de programação. E, olha, a gente acompanhou. É o que você vê agora na reportagem de Marquise Pereira e Maurílio Rodrigues. As curvas do Rio Negro escondem um lugar tranquilo. Saindo de Manaus, são menos de 30 minutos até esse paraíso, São João, uma das seis comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Perto, mas ao mesmo tempo longe da capital. São poucas oportunidades que as crianças têm de conhecer, de conhecimento, né? Mas é a escola que oferece mesmo. As crianças são a aposta para mudar a comunidade. Em sala de aula, um mundo de conhecimento desperta a atenção delas. Porque aqui no Tupé é uma área ecológica, né? E vem várias pessoas de outros países aqui, né? Nos visitar e a gente sempre tenta interagir com eles dessa maneira, mostrando a realidade. São muitos lugares, muitas culturas que os alunos gostariam de conhecer. A gente, assim, tenta conhecer mais com a professora que explica sobre... A gente estuda também sobre ciência, geografia e muitas outras coisas. E nós vamos conhecendo aqui mesmo na nossa comunidade. Tudo o que é ciência também desperta curiosidade. Você já viu algum robô na sua vida? Só o filme. O que você achou, assim, lá no filme, quando você viu o robô? Como ele é? Ele é... eu acho que ele é feio. Janderson é de uma comunidade indígena da região. Ele também ajudou a plantar a horta da escola, que hoje é lugar das aulas de educação ambiental e é usada na merenda. Serve para fazer a nossa comida também. São muitas as lições. Dentro e fora da sala de aula, todo tipo de conhecimento é muito bem-vindo. E por que não ensinar robótica? Ela já faz parte do currículo escolar em muitas cidades do país. Mas nessa comunidade ribeirinha aqui da Amazônia, as crianças nunca ouviram falar. Mas isso vai mudar agora por aqui. A aula de hoje vai ser diferente. A escola tem um telecentro, computadores à disposição das crianças. O telecentro é, assim, um ambiente escolar onde os alunos gostam de estar. Onde eles podem pesquisar, desenvolver os trabalhos de pesquisa. E hoje, um especialista em desenvolvimento de robôs foi convidado. Olha aí que legal. Só que tem gente que às vezes acha que robótica é uma coisa assim de outro mundo. O Glauco é de uma escola de robótica da capital. E veio dar uma oficina de robótica para os pequenos. Primeiro a parte teórica. Fez as crianças entenderem a lógica da programação. Depois, eles puderam montar um robozinho com peças de Lego. E por último, conseguiram fazer uma programação simples. Olha o resultado. É uma sensação muito boa, né? Que eu nunca tinha feito isso. E eu tô feliz. Aquela noção de ficção científica do robô humanoide caiu por terra. Eles acabaram usando noção de matemática, noção de geometria, um pouquinho de física. E elas nem percebem que elas estão estudando isso, né? Mas elas estão. Eles foram tão bem que a aula nem terminou aqui. Teve bônus divertido. Um robozinho simpático veio conhecer a criançada. O Alfa, pessoal. Você viu que eles pegaram rapidinho. Então, elas podem aprender e programar e criarem robôs, tanto quanto as crianças lá da capital também. O Janderson ficou tão pertinho, mas tão pertinho, que mudou até de ideia. Você falou que achava feio. E agora? Tá bonito. Mas que tal tentar dançar com ele? O Alfa sabe boi-bombar. Ele dança bem, hein? As crianças acompanharam direitinho. E a primeira aula de robótica vai ficar pra sempre na memória. Qualquer coisa que você ensina pra ele é uma oportunidade de levar pra vida, de tirar daqui, levar pra outros lugares. E também é bom mostrar pra eles que eles podem fazer algo mais. A lição dessa vez, ciência e tecnologia, é mesmo uma combinação divertida. É diversão aliada ao conhecimento. Que bacana, hein? O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite pra você. Uma ótima noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri